Empresários norte-americanos que investem no Brasil participaram da reunião na Câmara de Comércio em Washington. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, apresentou as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil para melhorar o ambiente de negócios, como a reforma trabalhista e o estabelecimento de um teto para os gastos do governo. As pessoas ficaram felizes, as empresas, contentes de que o Brasil finalmente está fazendo as reformas necessárias para tirar o país da crise, criar um ambiente melhor de negócio e todos aqui foram unânimes em dar o seu apoio para que a gente possa continuar fazendo isso. Na visita à capital norte-americana, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também demonstrou confiança de que a exportação de carne brasileira aos Estados Unidos deve ser retomada em breve. As conversas foram conversas muito boas, elas evoluíram. Tivemos a oportunidade de demonstrar os problemas que foram detectados aqui. Alguns são problemas nossos, outros não são problemas nossos, como questão de certificação ou de certificado, nomenclatura de certificados, enfim. O importante é que há, por parte do governo americano, principalmente por parte do secretário, Sonny Perdue, que nós logo possamos voltar a esse mercado. Eu saio daqui animado, esperançoso de que a gente possa retornar a esse mercado o mais breve possível.